Um escândalo na base do futebol brasileiro. Criminosos se aproveitaram do sonho e da inocência de meninos para cometer abusos sexuais. O repórter Fred Justo investigou o caso e ouviu vítimas de mais uma história terrível. Os passos são de quem guarda um segredo do passado. Quem que sabe dessa história? Ele é meu. Capaz de deixar marcas irreversíveis. A verdade nunca vai sair na minha cabeça, nunca vai mudar o que aconteceu. O ano era 2010. A vítima tinha 13 anos. Jogava na base do América Mineiro, mas precisou vir a São Paulo para assinar documentos com o seu empresário. Aqui se hospedou num alojamento que ficava nessa avenida na zona sul da cidade, mas já não existe mais. Oito anos depois, o menor decidiu contar o que sofreu dentro da casa. Primeiro ele veio chegando, aos poucos. Ele passou na mão, pegou na minha paciência. Daí eu saí fora. Não deixei. Segundo ele, o agressor era Ricardo Crivelli, o Lica, na época Olheiro dos Santos, mas que depois iria se tornar coordenador das categorias de base do clube. No mês passado, a vítima que não quis ter o nome revelado, procurou a delegacia e denunciou o ocorrido. E disse que ele não foi o único abusado. Ele tentou, né? Comigo, ele viu que não ia ter sucesso de nada. Daí foi o que aconteceu, que ele foi para onde é? Meu amigo, para outra cama. Na outra cama, estava Juan Patrick, na época com 11 anos. Juan aceitou revelar o nome, mas não quis aparecer. Ele passou por Corinthians, Paraná e até por um time na Alemanha, mas não se firmou em clube nenhum. Para Juan, aquele abuso definiu seu futuro. Foram muitos anos em silêncio até procurar a polícia. Com a investigação, o presidente dos Santos, José Carlos Pérez, afastou o Lica do cargo. Desde 2005, José Carlos Pérez e Ricardo Lica mantinham negócios relacionados ao futebol. Neste documento da Receita Federal, emitido no dia 9 de abril deste ano, os dois aparecem como sócios da Saga Talent Sporting Marketing Limitada, uma empresa de agenciamento de jogadores. A sociedade foi desfeita, mas só depois que os casos de abuso vieram à tona. Em nota, o Santos ressaltou que contribui para as investigações que estas seguem em segredo de justiça e que a empresa em que o presidente é sócio com Lica já vinha em processo de encerramento desde o ano passado. Sobre as acusações de abuso, ouvimos o advogado de Lica. Ele nega veementemente as acusações e vai além. Existem documentos que provam que ele é inocente. Vários documentos, por sinal, além de vários depoimentos. Ele tem 25 anos de trabalho no futebol e nunca nenhuma pessoa reclamou dele. Para denunciar o caso, Juan contou com o incentivo do seu empresário, Luciano Nunes Pereira, conhecido como Luciano Belém. Ele falou, não, eu quero soltar a minha voz. Tem uma coisa presa dentro de mim, tem um peso nas minhas costas. Há 10 anos, Luciano Belém traz atletas do Pará para testes em clubes de São Paulo. Foi no alojamento dele que Lica abusou das vítimas. É um fato que a gente não espera, mas quando acontece, a gente sabe que acontece em todos os lugares. Durante o curso dessa reportagem, ficamos sabendo que Luciano Belém também é alvo de investigação. Há pouco mais de um mês, o Ministério Público de São Paulo denunciou o empresário no artigo 218B do Código Penal, que trata de favorecimento à prostituição e exploração sexual de vulnerável. De acordo com o MP, o caso ocorreu em 2010 e a vítima foi um garoto de 13 anos que buscava uma vaga no São Bernardo, clube do ABC Paulista. Para o Ministério Público, Luciano condicionou o ingresso da vítima ao time a manter relações sexuais com ele. Eu espero que ele comprove, prove, que até então dessa parte eu não estava sabendo. A trama, que começa a ser desvendada pelo Ministério Público, aponta também para outros personagens. A investigação revela que Luciano Pereira é amigo de Ronildo Borges, o Batata, que também buscava jogadores no Pará e trazia para testes em São Paulo. Batata foi preso em flagrante em 2016. Ele foi condenado a 10 anos de prisão por cárcere privado, estelionato, constrangimento de menor e cumpri pena em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, no dia do flagrante foram encontrados 10 atletas no alojamento e fotos em que garotos usavam roupas íntimas femininas. Quando Juan registrou o boletim de ocorrência contra a Lica, ele também denunciou Batata por abuso sexual. Segundo o menino, o caso ocorreu quando ele fazia testes na portuguesa Santista. Por e-mail, a advogada de Ronildo Borges diz que ele foi absolvido de todos os crimes sexuais narrados na denúncia, que desconhece a história contada por Juan e que até o momento não recebeu qualquer notificação. Fomos ao Pará para tentar saber como as crianças eram atraídas para São Paulo. E lá surgiu um outro nome entre os envolvidos. O Biratã Ramos de Carvalho, o Birahamos, foi condenado a 26 anos de prisão pelos crimes de abuso sexual contra menores e pedofilia. Segundo este homem, que também não quis mostrar o rosto, Batata e Birah disputavam as vítimas. E por isso, acabaram brigando. E eles concorriam nisso. Quem tinha mais atletas para enviar com falsificação de documentos? Como dizem os jogadores, cada um tinha o seu menor. A disputa deles era por documentos falsificados. Mas os dois também aliciavam e abusavam de crianças? Sim, muitas crianças. Estamos em Marabá, no sudeste do Pará. Uma das principais escolinhas da cidade é essa, na periferia de Marabá. Hoje, ela tem uma nova administração. Mas, por muito tempo, foi comandada por Birahamos, que também tinha função de treinador. Os pais nunca desconfiaram que os filhos aqui dentro desse galpão eram vítimas de chantagem, ameaça e abuso sexual. Dessa escolinha, que hoje não tem mais ligação com o acusado, já saíram nomes famosos no futebol. O atacante Elkson, que jogou no Botafogo e chegou a ser convocado para a seleção, e o lateral direito Pará do Flamengo. Sob a condição de anonimato, dois ex-jogadores decidiram falar o que sofreram com o Birahamos. Ele chamava para ir lá, ô, tal, vem aqui. Aí a gente ia, sentava na perna dele. Aí, a partir dali, ele já ficava acaricendo a gente, beijando a gente no pescoço. E perguntando se a gente queria ser jogador, sair de Marabá para poder ir para o outro clube, tinha um preço. O preço era esse. Tinha que passar por ele, dormir na casa dele. Ele mandava a gente entrar lá para dentro, botava um lenço na nossa cara lá, e fazia lá as coisas sensorial, nas mentes. Elas aguentavam todo esse tipo de abuso para não perderem essa oportunidade de ter uma chance de ser um jogador famoso. Hoje, os dois rapazes que chegaram a passar pela base de clubes conhecidos do país querem distância do futebol. Em busca de um sonho, acabou caindo em uma espada. Tentamos contato com o advogado de Birahamos, mas ele não retornou às ligações. Com certeza, o número de vítimas que nós temos, efetivamente identificadas em processos, já apurados e ainda em apuração, é muito aquém do número realmente de vítimas que sofreram esse tipo de abuso. As pessoas que falam nessa reportagem tiveram coragem de dar o primeiro passo para que casos como esses não fiquem encobertos pela vergonha e pelo medo e não aconteçam nunca mais. Que absurdo. Parabéns ao Fred Justo pela reportagem, pela denúncia importantíssima.